Eita que hoje aqui vai ser Bande Marraise Antes de mais nada eu gostaria de dizer que é com muito prazer E uma satisfação muito grande que a gente está aqui hoje Realizando a viagem, não só A apresentação não só dos meus sonhos Mas como também dos nossos companheiros Dos meus companheiros, agradecendo a Fazenda Tamanduá Ao Bernardo, enfim A todos aqueles que não mediram esforços Para que não só o Trio Tamanduá fizesse parte Dessa grande festa, mas como também todos os artistas paraibanos Trio Tamanduá, no Melhor do Forró São João tá diferente Tá melhor Tá no clima da gente Não é como antigamente No puxado do fome Deixa o ó Tá melhor Tá no clima da gente Bom, só, só Não é como antigamente Tá melhor No puxado do fome Tem suor Minas, sacode a saia Aproveita que é melhor Se requebra no salão Na quintura do forró Tem lambada, gafieira Só te machucar em bó Sanfoneiro, puxa o fome Diz as pinta melhor Juízo na cabeça Juízo na cabeça Pra não fazer besteira Cabeça que não pensa o corpo só leva rasteira Juízo na cabeça Pra não fazer besteira Cabeça que não pensa o corpo só leva rasteira Com tanta mulher bonita Querer dançar no salão A gente perde a cabeça e dá confusão E dá confusão E dá confusão E dá confusão Confusão da confusão E da confusão, e da confusão, e da confusão, confusão da confusão Se você tem cabeça e a cabeça não pensa, não entre nessa dança pra não haver desavença Se você tem cabeça e a cabeça não pensa, não entre nessa dança pra não haver desavença A dança exige cabeça, juízo e bom coração, mas é preciso controlar a sua atenção A sua atenção, a sua atenção, a sua atenção, a sua atenção, controla a sua atenção A sua tensão, a sua tensão, a sua tensão, controla a sua tensão Deixa a porta encostada que de madrugada eu vou passar por lá Vou seguir sozinho pelo mesmo caminho pra te visitar Deixa a fogueira do seu coração acerva, corre com a minha própria mesa e vamos festejar Não liga a língua do povo, não liga a língua do povo, deixa o povo falar Não liga a língua do povo, deixa o povo falar